Olá, está começando mais uma edição do programa Plural. Hoje você vai conhecer duas acadêmicas de jornalismo aqui da FAG que tem um blog de cultura. Você tenta ir até o local, conversar com a pessoa e trazer isso de um jeito diferente, não do jeito quadrado que se faz o jornalismo. A Ana vai nos ensinar uma maquiagem para sair à noite. Aprenda a fazer uma receita de panqueca de maçã. Saiba quais são as cores e estilos de cintos que estão em alta nesta estação. O uva, que está muito forte, o mostarda, o petróleo, que é um azul, meio verde. Confiram uma reedição de um dos novos programas da TV FAG, Papo sobre Educação. O primeiro ano do ensino dos nove, ele nada mais é do que o nosso antigo pré-3, então uma pré-alfabetização. O que mudou, na verdade, o que deveria ter mudado era só a nomenclatura. Gostou? Isso é plural! Legenda Adriana Zanotto